Tarde em Itapuã, ritmo samba, Toquinho e Vinícius de Moraes, tom sol menor. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, o mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois, na Praça Caíme, sentir preguiça no corpo e, numa esteira de vime, beber uma água de coco. Refrão É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã Enquanto o mar inaugura, um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha, e com o olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar ir sentindo, a terra toda a rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã. Depois, senti o arrepio do vento que a noite traz e o diz que diz que macio que brota nos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã. Tchau. Tchau.